O que é o Daniel Samuel? Amém, é verdade. E um dia nós estávamos no Rio Grande do Sul, num culto, e Deus falou comigo no culto, no meio do culto, falou, quando você chegar em Anápolis, e a nossa situação estava difícil, você dá dois mil reais ao pastor fulano e tal, era um pastor que eu pouco conhecia, é o pastor Saraiva, num bairro pobre de Anápolis, num bairro pobre. Eu cheguei no hotel, juntei um dinheirinho da venda, com algum dinheirinho de oferta, e peguei dois mil reais, amarrei na liguinha, e levei para casa. Cheguei em casa, chamei o meu irmão, e falei, meu irmão, você conhece o pastor Saraiva, lá do bairro, eu esqueci até o nome do bairro, Vivian Park? Ele disse, conheço sim, eu falei assim, eu estava no Rio Grande do Sul, e Deus mandou dar dois mil reais para ele, meu irmão começou a chorar, porque é amigo dele, e falou, Samuel, ele sepultou a esposa ontem, e está precisando de mais de dinheiro. Irmãos, eu dei esse dinheiro para ele, quando fui na outra semana, Deus me deu uma bênção sem tamanha, sem tamanha, é isso que Deus faz, então meu irmão, não adianta, se você não abre a mão para semear, não tem como Deus abrir as janelas do céu. Nós pegamos toda a nossa economia, que a gente tira para viajar, final de ano, com a nossa família, que é sagrado, a gente tira para tirar as férias, pegamos ela e um pessoal de Moçambique, tinha um sonho de nos levar na região, muito pobre, foi eu, Daniel, levei minha esposa, Daniel levou a dele, pastor Hel Hel, nós dormimos em cima dos bancos de uma igreja, e fizemos comida para 300 crianças órfãs, que comiam uma vez no dia, e a gente chorava o tempo inteiro, todo o nosso dinheiro de férias, nós doamos nessa região, aí ficamos por lá, compramos umas motinhas para os irmãos que andavam 70, 50 quilômetros a pé, para pregar, abençoamos, e voltamos de lá endividado, e gastamos tudo que tinha, e voltamos de endividado, Deus usou a irmã e falou assim, vocês vão ver o que é que eu vou fazer por vocês agora, sabe o que Deus fez, pastor Hel, nós organizamos a nossa empresa, e o estado de Goiás, as prefeituras, nos levaram uma semana atrás da outra, para cantar aqui, cantar com lá, e Deus abençoou tanto, mas tanto, que o Daniel comprou dois apartamentos para cada filho, e eu costumo dizer, que Deus me abençoou mais do que ele, sabe por quê? Porque eu comprei uma casa e dei para minha sogra de presente, ô glória, aleluia, Deus vai te abençoar se você abrir a mão, aleluia, aleluia, olha a questão é o seguinte, presta atenção aqui, vocês acabaram de ouvir o Samuel falar, sobre o que aconteceu na vida do pastor Saraiva, que mora em Anápolis, que é muito amigo de um dos nossos irmãos que é mais velho, do que aconteceu, agora o negócio, o importante, o mistério aqui, é porque, por que que o Samuel se alegrou? é porque naquele congresso que a gente estava cantando, lá no Rio Grande do Sul, tinha semelhante, as pessoas, era uma multidão semelhante a essa aqui, e no meio daquela multidão toda, Deus lembrar de Samuel para fazer isso, certamente Deus disse assim, eu vou contar com o meu servo, porque eu sei que ele não vai negar quando eu contar com ele, Deus está contando com você, então irmão, irmã, quando você for tocado pelo Senhor, não precisa você ficar com dúvida não, você deve alegrar, sabe por quê? por causa de duas coisas, a primeira é porque Deus está contando com você nessa obra, e a segunda coisa, é que Deus está te dando condições, para você poder ofertar, Deus está te dando condições, então quando acontecer isso com você, faça com toda a sua alegria, faça com alegria, porque a melhor coisa que existe na nossa vida, é você poder contribuir, semear, na obra de Deus, você está sendo grato a Deus, está dizendo para Deus, Senhor, pode contar comigo, e eu quero que você agora, diga para quem está do seu lado, você vai dizer para quem está do seu lado, você vai falar para essa pessoa, assim que está do seu lado, vira para essa pessoa se você puder, e pode dizer sim, se Deus contou contigo, se Deus contou contigo, Ele também está contando comigo, mas fala isso com coragem, se Deus contou contigo, Ele também está contando comigo, então nós vamos fazer isso nessa noite, uma coisa que nós aprendemos, uma coisa que nós aprendemos, desde o início da nossa fé, quando o nosso pai e a nossa mãe criou a gente na fé, o meu pai e a minha mãe, não foram pessoas de grandes condições, mas toda a vida ofertou e dizimou na casa de Deus, Aleluia, e o papai partiu para morar com Deus, e a nossa mãe, que tem 88 anos, a irmã Francisca Bandeira, vive amparada, graças a Deus, vive amparada com duas aposentadorias, a dela e o do velho pai, e também com dois aluguéis de casa, vive uma bênção, então, ele nunca negou nada, nunca negou nada, os pastores chegavam lá em casa, dia de domingo, o pastor ia lá em casa, meu pai fazia a gente matar frango, limpar o frango, tirar a mandioca, pegar o milho, limpar o milho, entregar para o pastor, tudo limpinho, ele falava, meu filho, homens de Deus, você tem que abençoar, porque é assim que Deus abençoa a gente, Aleluia, vamos cantar o que é de gratidão? Pastor Real, eu pedi a gente cantar, viúva sem nada, ei, você sabe por que essa mulher foi abençoada por Deus depois? porque o marido dela não adquiriu dívida, porque ele era irresponsável, não, segundo o Flávio José, ele adquiriu dívida para sustentar profetas refugiados, Deus levou a mulher, e todo mundo olhou e pensou que ela estava desamparada, mas Deus não desampara aquele que oferta, aquele que abre as mãos, Aleluia, Samuel, Deus entra na história da mulher e faz a primeira aposentadoria, ela anoiteceu, devendo e amanheceu empresária de azeite, do melhor azeite da terra, Samuel, Samuel, você trouxe oferta, ou você esqueceu lá no hotel? Eu esqueci, mas... Então eu vou te emprestar, pronto. Você vai me emprestar? Vou emprestar, porque nós... Eu já te emprestei muito, você nunca me pagou, eu também não vou pagar essa não. Mas além dessa oferta... Nós vamos dar exemplo ao povo. Além dessa oferta, nós vamos dar, doar já, deixar uns CDs depois, de doação, viu, vamos deixar uns CDs, e vamos deixar mil reais aqui de oferta, tá bom? Amém? Mil reais, você também pode dar a sua oferta. É só uma simbologia do que a gente vai ofertar, amém? Enquanto a gente louva a Deus, você abre o seu coração. Vamos ficar de pé? Pra ofertar... Vamos ficar de pé? Gideões, missionários da última hora. Me dá mais um pouco de recono. Aleluia, ofertando na casa de Deus. Jesus maravilhoso, Jesus. Faltava tudo, só tinha um pouco de azeite em uma botija no canto da casa. Cante! Faltava pão, e quem olhava no fogão, não encontrava lenha, nem fogo, nem brasa. Tira bem alto assim, viúva sem nada, vai. Viúva sem, mais alto. Viúva sem, meu Jesus. O povo assim, o anilha. Faltava amigos, apenas alguns inimigos, certos cobradores se aproximavam. Outros assim falavam. Queremos levar os seus filhos, pra serem escravos, e ela chorava. Viúva sem, cante. Viúva sem, o povo assim falava. Olha Deus entrando na história. Mas... Deus ouviu ela chorando, então se comoveu. Por causa de uma semente. E fez com que ela se lembrasse do profeta seu. Lembra dos profetas de Deus. Então se viu uma viúva em busca deles eu. Diga bem alto, vai. Vai. Disse o profeta assim. O que ele disse? Deus já falou, que vai te abençoar. Que vai mudar a história, a partir de agora. Traga mais vasilhas, porque o azeite vai. Até quando? Até. Meu Deus. O que mais? O que mais? Seus filhos não serão escravos, e você não vai beber mais um centavo. Porque sua casa será o depósito das tensões do Senhor. Bora. Na casa que faltava, agora vai. Viúva que chorava, agora vai. Onde não tinha nada, hoje vai ter tudo. Aquele que comprava, agora vem pagar. E o fogão que era frio. E o celeiro faz. Meu Deus. Quem te viu sofrendo agora está. É Deus te abençoando. Que hora, igreja? Que hora? Diga mais forte. Quem acredita que o Deus que essa mulher serviu. É o mesmo Deus de hoje. Levanta a mão. Ela se foi, mas Deus permanece. Aleluia. Deus ainda está mudando história. Aleluia. Não fique sem semear na casa de Deus. Mas... Mas o que? Deus ouviu ela chorando, então se comoveu. E fez com que ela se lembrasse do profeta seu. Então se viu uma viúva em busca de Eliseu. Vai. Diz o profeta assim. Deus já falou pra mim que vai te abençoar. Que vai mudar a história a partir de agora. Traga mais vasilhas porque o azeite vai multiplicar. Até três... Que hora? É hoje que o azeite vai transportar. Vai abrir o coração. Vai abrir a alma. E você não vai dever mais um centavo. Porque sua casa será o depósito das bênçãos do Senhor. Na casa que faltava agora. Viúva que chorava agora. Onde não tinha nada. Hoje vai ter tudo. Aquele que cobrava agora vem pagar. E o fogão que era frio. E o celeiro vazio está transmondendo em quente e rio. É Deus te abençoando agora. Aleluia. Glória a Deus. Oferta é isso. Oferta. Oferta. É você mostrar pra Deus. Que a sua vida está entregue a Ele. Ontem nós estávamos conversando com o pastor Rauel. Muitas pessoas conhecem a nossa vida. Conhecem o nosso ministério. Mas não conhecem a nossa história. Nós saímos. De uma cidade no interior. Somente com a promessa de Deus. Só tínhamos unicamente. A promessa. Nós chegamos na cidade de Anápolis. Morando em um barracão. Nós não tínhamos dinheiro pra andar de coletivo. Mas toda a vida nós fomos ofertantes e dizimistas. Tudo que nós pegávamos. A gente dava oferta. Pra casa do Senhor. Um dia nós fomos cantar numa convenção. No estado de Minas Gerais. No Mineirinho. Pouca gente sabe disso. Muitos pastores estavam nessa convenção. 96. Lembra disso? Nós chegamos lá. E não tinha lugar pra hospedar. Porque nós não tínhamos dinheiro. Nós ficamos. Deitando em cima de um colchonete. Dessa finura. E cobrindo com outro. Sem lençol. Sem travesseiro. Sem nada. E pedindo. Pra cantar. Pedíamos pra cantar. E não ganhávamos oportunidade. Ficamos sem dinheiro. Dois dias sem comer. O pastor foi e viu. E falou. Por que vocês não comem? Nós falamos. Nós não temos dinheiro. Não vendem o LP. Ele falou. Nós vamos dar comida pra vocês. Pra vocês comerem. Comemos. Nós cantamos na sexta-feira. Segunda, terça, quarta, quarta, quinta, sexta. Último dia da convenção. Nós cantamos. Um pastor chegou e levou a gente pra uma favela. Chegamos na favela. Pra ficar na casa dele. Ele falou. Vamos fazer o culto à noite. Nós falamos. Me dá uma caixa de som aí, pastor. E um violão. Pegamos o violão. E descemos favela fora. Cantando numa esquina. Cantando em outra. E falando. A noite nós estaremos na igreja aqui do pastor. Louvando a Deus. Quando foi a noite. A igrejinha estava lotada. Não cabia de gente. Nós começamos a cantar. Demônio pegou gente. Nós expulsamos demônio. Fizemos um apelo. Ganhamos nessa favela. Uma semana. Mais de duzentas almas pra Jesus. E vendemos o monte de LP. Pastor Real. Pena que não tem tempo pra falar tanto. Senão a gente ia falar aqui. Ia falar mais de oferta. Nossa vida é ofertar. O senhor sabe disso. O senhor conhece. Eu quero fazer um apelo. Pros que estão na internet também. Pra entrar no site dos Gideões. E contribuir. E ontem eu falando com o pastor Rauel. Quando nós estávamos nessa luta toda. Que nós estávamos só na promessas. Quem tem promessa aqui? Levante a mão. Deixa eu ver quem tem promessa. Se você tem promessa. Fica tranquilo. Que o seu tempo da benção. Vai chegar na tua história. Viu cantor. Você que está aqui em cima. Você que está embaixo. Nessa época difícil. Deus me deu aquele hino. Que traz o título. Mais que o diamante. Você vale mais que o diamante. Vale mais. Quero ouvir. Vai. Eu amo você. Eu amo você. Solta a voz. Nós estamos em congresso. Vai. Você vale. Pode pegar o violão rapidinho, meu pastor. É mais caro. O violão, o violão. O pedestal e o violão. Eu amo você. Mateus, por favor. Rapidinho. Você é o meu semeleente. Você é o meu semeleente. Minha obra brilhante. Minha obra brilhante. Minha obra brilhante. Que não terá fim. Não terá fim. Sabe o que vai acontecer? Eu vou te provar. Eu vou te trazer. Eu vou te trazer. Quantos ainda acreditam na volta de Jesus? Levanta a sua mão. Ei. Pra você que tem promessa. Só pra aumentar a sua fé. Nessa noite. Nessa mesma época. Deus usou um pastor e falou assim. Olha. A partir de hoje eu mudo a história de vocês. Eu mudo o guarda-roupa. Sabe por que Deus falou que eu mudo o guarda-roupa, irmãos? Porque a gente comprava roupa num brechó que tinha pertinho da minha casa. A camisa era cinco reais e a calça era dez. Tinha uma irmã que era dona da lojinha. Quando chegava a roupa nova da Europa que os irmãos mandavam. Dos Estados Unidos. Ela ia lá em casa e falava pra mim. Irmão Samuel. Chegou umas roupas lá. Roupa nova pra nós. Mas era usada de lá de fora. Aí ela falava assim. Vai lá. Eu separei umas pra vocês. Eu falava pra ela. Dona, não tem dinheiro, irmão. Ela eu vendo fiado pra vocês. A calça é só dez. A camisa é cinco. O nosso segundo disco. Toda roupa que tem na capa do disco. Que você pode olhar. É tudo roupa de brechó. Camisa de cinco. Calça de dez. Eu tenho vergonha de falar. Isso tenho não. Sabe por quê? Isso glorifica o nome do nosso Deus. Aí Deus falou. A partir de hoje. Quando Deus me deu assim. Eu mudo a história de vocês. De repente eu tô em casa. E eu escrevo assim. Como compositor. Foi o pontapé da nossa história. Eu sei que a tua vida é por aí. Cante. Não é tão fácil de seguir. Mais avante. Você tem que ir. Solta a voz. Você que é vencedor. Jesus a quem te ama e te quer bem. O quê? Chuvas de bênçãos ele tem. Pra te dar. Você tem que lutar e acreditar. Você tem que lutar. Solta a voz. Quem é teu escudo é Deus. Viu? Então levante e use a sua fé. Porque Jesus contigo é. E nele você pode. Aqui Deus começou a mudar a nossa história. E vai mudar a sua também. Não pense que a vida. Solta a sua voz e canta pra Jesus. Vai. Você não foi ungido pra perder não. Com Cristo. Não diga que a vitória nunca vem. Não diga isso. Porque a vitória nunca vem. Segura aí, segura aí, segura aí. Porque se a gente for falar que nosso testemunho vai a noite inteira. E tem muita coisa. Tem mensagem. Isso é só pra aumentar a sua fé. O próprio pastor Reuel disse. Vocês podiam contar um pouquinho disso aí amanhã. Que é pra aumentar a fé. Porque o que vem, pessoas que vem pros Gideões, são pessoas que vivem da promessa. Tem gente que chega aqui que não tem nada mais além do que a promessa. E se você tem a promessa, você já tem tudo na sua história que você precisa. E aí, me enviaram muitos hinos, outros hinos. Até que o hino que consolidou Daniel e Samuel foi esse. Você é especial. Quem te deu a voz. Quem te deu a voz. Você ainda não perdeu, nem vai perder. Diga isso, vai. Você ainda não perdeu. Você não é folha. Você é alguém no coração. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aleluia, Jesus. Outro hino que você não sabe, Deus do céu, foi esse aqui. É na unção divina que você passa por cima do inimigo. Vai. E aonde você... E Deus... Diga bem, Alba. É na unção divina. Isso é pra você saber que Deus é quem muda história. E Deus... Segura aí. Segura, segura, segura. Pra encerrar o mistério. Um dia eu sonhei com um rapaz que chegou na minha casa. Em sonho. Ei. A Bíblia diz assim que os filhos de Deus até dormindo são abençoados. E chegou um moço na minha casa. Pastor Real. Com um CD na mão. No sonho. CD prontinho. E ele falou pra mim. Samuel. Mas que música bonita que você fez. Eu peguei o CD. Olhei o título do CD. Olhei a música. E falei pra ele. Eu não fiz essa música, não. Ele fez. Coloca no teu som pra você ouvir. E eu chamei o rapaz pra dentro. Coloquei pra tocar. A música encheu a minha casa. Nessa época eu já tava num apartamento. E eu comecei a chorar. Ele me deu um abraço de amigo. Como se fosse meu amigo há muitos anos. Eu nunca tinha visto ele. Ele disse. Eu vim trazer pra você. O CD é seu. Pode ficar com ele. Vou embora. Eu acordei chorando. Sentei na cama. Com a música dentro de mim. Corri. Peguei o violão. Escrevi a música. Acordei. Minha esposa. Falei. Eu acabei de ver uma música aqui na minha casa. Que um rapaz trouxe. E ela falou. Canta pra mim. Que sempre que eu termino uma música. Ela pede pra eu cantar pra ela. Aí ela chorou comigo. Eu contei esse sonho. E falei. Só você vai ser de testemunha. E eu mandei pra Elane de Jesus. Mandei pra ela. Ela falou. Samuel. Vou gravar. Eu não contei sonho. Não contei nada pra ela. De repente. Ela gravou e falou. Eu vou mandar uma caixa de CD pra você aí Samuel. Pra você dar pros seus amigos. Irmãos. Você. Eu sei que você conhece Deus. Eu sei que você serve a Deus. Mas a cada dia. O melhor é nós conhecermos ele mais um pouco ainda. E você vai conhecer mais um pouco desse Deus. Com esse testemunho aqui. Você vai saber que o nosso Deus não dorme. Você vai saber que enquanto você dorme. É ele quem cuida de você. Quando o CD chegou. Que eu abri a caixa de CD. Que eu tirei o CD de dentro da caixinha. Eu gritei a minha esposa chorando. E mostrei pra ela. Este foi o CD que eu via em sonho. Antes de existir. Oh, aleluia. O CD. A capa. A foto. E a música da mesma forma. Sabe qual música que é? Essa aqui ó. É como pérola. Uh! Escondida no mar. A tua vida. A tua vida. É o tesouro que só Deus sabe cuidar. É Deus quem não está cuidando do céu. Aqui no mundo. Não é seu lugar nem o meu lugar. Há uma terra. Você está pensando que Deus não está cuidando de você. Enquanto você dorme. Enquanto você chora. Enquanto você ora. Enquanto você pensa na sua luta. Na sua dificuldade. Na sua dor. Deus está vendo tudo. Aleluia. Meu Deus. Me dá vontade de contar aqui os testemunhos da nossa vida. Da nossa história a noite inteira. Mas não tem mais tempo. Aí você perguntou pra Deus Samuel. Hã? Você perguntou pra Deus. Senhor o que é isso? O que é que Deus te falou? Sobre. Revelou pra você que o que. Nas nossas mãos. Justamente. É sonho. Deus falou assim ó meu filho. Diga aos meus. Que o que na vida deles é apenas um sonho. Na minha mão é real e concreto. Eu vou entregar na hora certa e no tempo certo. Aleluia. Vai a noite inteira. Vai a noite inteira. Pastor Evaldo Godoy está aqui. Contou um testemunho. Conheceu a moça. No Tocantins. Chegou e contou o testemunho. Quando ele contou o testemunho. Deus falou comigo assim ó. Quando você chegar em casa. Escreva uma música sobre esse testemunho. Que eu vou falar no Brasil e no mundo. Cheguei em casa. Levantei de madrugada. Peguei o violão. E escrevi o músico. A música da história. Inclusive. Que o pastor Evaldo Godoy contou. Ele orou por ela. Ele orou por essa moça. Nos últimos minutos dela. A vida dela. Você conhece essa história. Ele orou por ela. Tereza era uma menina linda. Que vivia na igreja. Cantava belos hinos de louvores. Expulsava a tristeza. Seus olhos tinham brilhos elusentes. Refletindo o amor. Irmão nós vamos parar. Nós vamos parar. Nós vamos contar nas viagens. Que nós fomos missionários com o pastor Real. Nós vamos estar contando nossa história. E você vai. A partir de hoje. Continuar acreditando mais nesse Deus. Que te chamou. Que te fez promessa. Que te escolheu. Que te trouxe aqui. Você vai acreditar. Você vai abrir as mãos. Você vai orar. Você vai sempre buscar. A presença desse Deus. Que assim como ele mudou a história de Daniel e Samuel. Vai mudar a história de muita gente que está aqui nesta noite. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Daniel e Samuel. Deus abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado. Os irmãos querem louvar a Deus pela vida deles. Amém? Aleluia. Irmãos. Vamos aproveitar o momento. O horário. Os missionários estão aqui. E. Bom.